Gente, achei esse cookie no mercado. Pronto, vamos ver. É um bom cookie, na verdade, olha. É super fácil, você vai colocar só 20ml de leite gelado, um ovo, 5 colheres de margarina e 90g de chocolate. De gotinha de chocolate. Aí eu peguei esses ovos caipira aí, fui colocando. Coloquei a manteiga também. Só um ovo, só. Aí era 5 colheres. Só a manteiga, quero mais um pouco, né? São 5 colheres de manteiga. Na verdade, margarina. Agora eu coloquei 20ml de leite e fui batendo pra misturar e ficar tudo homogêneo. Olha só esse ovo caipira como fica amarelo, hein, gente? Agora eu coloquei a mistura, né, que vem pronta. Fui mexendo aí pra não voar da batedeira pra todo lado, né? Aí pronto, liguei a batedeira e fui batendo. Eu bati aqui porque é uma massa bem pesadinha, gente. Ela fica bem ruimzinha de bater na mão mesmo. Mas dá pra bater também. Aí eu acrescentei o chocolate, coloquei mais um pouquinho, misturei, coloquei mais, coloquei tudo que tinha que pegar pego. Aí coloquei nessa forma de bolo. Porém, eu acho que se eu tivesse feito as bolinhas, ficava mais... Ficou gostoso. Mas com as bolinhas ficava mais bonitinho. Ficava igualzinho o cookie, né? Acho que ficava mais legal. Mas tudo bem, ficou gostoso e é isso que importa. Dá pra comprar, eu compraria de novo. É até gostosinho. E é isso, pessoal. Beijos. Não esqueça de me seguir aí, curtir e comentar pra me ajudar, né? No engajamento, gente. Já vou completar 7 mil seguidores aqui. Muito obrigada a todos vocês, gente. De verdade. Beijos. Tchau. 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 Tchau.